Música 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 Estão saindo? Música 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 É isso Música 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 Mas é exatamente isso que nós queríamos, não? Foi como quando você estava emceinte. Eu estava só. Eu decidi te guardar. E você não se guardar? Às vezes. É o que você encontra. Você não é tão estúpida, ok? Ok. Sr. Decker, não há nada para você. Desculpe. Você me partiu, ok? Não tem ninguém que eu. Desculpe. Desculpe! Desculpe! Você não tinha o direito. Você não tem o respeito para mim. O que acontece? Desculpe. Quando os jovens voltam sempre, o que é importante. Desculpe. 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 Desculpe.